Sim, canal Felipe Neto virou diversão Não precisa de treta ou confusão Sim, os haters tentam jogar contra e falar mal Mas o amor tomou conta do canal Tem vídeo todo dia pra te divertir Tem lives maneiras pra gente curtir E bater os recordes do youtuber Tem reacts de músicas sensacionais O tente não rir engraçado demais Sempre meus cabelos muito coloridos Rebuliço A família Neto é só rebuliço Todo vídeo novo vira rebuliço Tentar ficar de fora é quase impossível Rebuliço Com minhas corujas é só rebuliço Todo comentário vira rebuliço Tentar ignorar é quase impossível Ergue os braços Vem com a gente Faz esse passito Um olho pra cada lado E mandar o rebuliço Mexe todos os dedinhos Faz esse passito Uma careta maluca E mandar o rebuliço E dia e noite vou gravando Vídeos eu vou postando O canal vai bombando Corujas vão pirando Mudo a cor do cabelo A cada um milhão de inscritos Manda um rebuliço Pra ficar mais divertido Se inscreve no canal E deixa uma curtidinha Vem com as corujas Fazer parte da família Quem tá com a gente Não aguenta ficar parado Tem vídeo todo dia Pra ficar mais engraçado Passito a passito Rebu rebuliço O canal tá crescendo Poquito a poquito Eu nunca liguei Pra galera recalcada Com vocês do meu lado Não preciso de mais nada Passito a passito Rebu rebuliço O canal tá crescendo Poquito a poquito Pra família Neto Meu muito obrigado Vocês que são demais E sempre acreditaram Oh yeah Rebuliço A família Neto É só rebuliço Todo vídeo novo Vira rebuliço Tentar ficar de fora É quase impossível Rebuliço Com minhas corujas É só rebuliço Todo comentário Vira rebuliço Tentar ignorar É quase impossível Erra os braços Vem com a gente Faz esse passito Um olho pra cada lado E mandar o rebuliço Mexe Mexe todos os dedinhos Galera recalcada Com vocês do meu lado Não preciso de mais nada Passito a passito Rebu rebuliço O canal tá crescendo Poquito a poquito Pra família Neto Meu muito obrigado Vocês que são demais E sempre acreditaram Rebuliço 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 Se inscreva no canal.